Se tem um ser humano hoje, tranquilo, com relação ao que quer, com relação aos sonhos que tem para esse país, sou eu. Eu que confesso que eu nunca estive tão tranquilo, tão sereno, tão calmo como eu estou agora. E quem quer falar de coisa séria de manhã com um homem que levanta, preocupado em dar uma mão e a melancia para as cachorras? Resistência e Paris Açai. Antes de ele tomar café, já está lá cortadinho. Para cada uma, não é, amor? As cachorras, elas acordam, elas vão no banheiro me chamar. Elas não param de latir enquanto eu não vou na cozinha. Na cozinha eu dou uma mão, dou uma melancia, e agora que eu estou comendo batata doce, porque eu não estou comendo mais pão. Eu estou comendo batata doce com leite, que era uma coisa que eu comia quando eu era criança, com sete anos. Hoje ele lembrou da dona Lindu. Então eu começo, faço um mingauzinho, amassa a batata, coloco o leitezinho, tomo, e não como pão, porque dizem que é o carboidrato mais saudável. É do bem. É aquele negócio. Então estamos fazendo isso. E elas também adoram a batata.